Eu sou Chagas Lopes e valorizo muito esta realidade. Último dia do mês de abril, 30 de abril, nesta manhã bonita e ensolarada aqui em Sobral, no Ceará. Olha aí, olha aí a correnteza, a força das águas, olha aí, olha aí a natureza, olha aí, olha aí, olha o esplendor. Mês de abril, fim dando, estou te mostrando aqui tudo isso, águas correntes, caudalosas. Água viva aqui em Sobral. Olha aqui a ponte estalhada, olha aí o design aqui da ponte, essa ponte que não foi ainda inaugurada e vai passar somente pedestres, transeuntes e bicicleta. Três pontes lá, olha aí, olha, nas proximidades ali da rodoviária, vocês estão vendo aqui. Panorâmica por debaixo da ponte estalhada, é lá a ponte doutor José Euclides. Essa estalhada que vai ser inaugurada e ali, olha, a nossa tradicional ponte Otan de Alencar, que foi duplicada. Que panorâmica, a gente ganha o dia vendo isso aqui, tudo isso aqui, olha, olha aí, olha aí, olha aí. Não sei porque a água aqui é tão corrente, a correnteza parece que tem um barramento por ali, porque acima dela lá, olha, dá estalhada até a doutor José Euclides, as águas são mansas. Aqui é que ela fica numa correnteza assim violenta, olha as águas brilhando, sol lustrando as águas e esse brilho maravilhoso. Água que já não está tão barrenta, né? Maravilha, maravilha. Aqui mais próximo da ponte estalhada, esse ruído é muito maravilhoso, soa muito bem para os nossos ouvidos e através dos vídeos o som fica mais audível, muito mais agradável. Ali Sobral, bairro do Expedito, ali o shopping, prédios de apartamentos, residência dos mais antigos, aqui nas adjacências do rio Acaraú. De rio aqui foi onde começou a cidade, aqui onde nós estamos, praticamente onde começou a cidade de Sobral, as margens do Acaraú. Olha a maravilha, olha a maravilha, aqui descendo, olha aí, bem de pertinho. Para os senhores, você que está vendo o nosso trabalho, conheça o nosso canal no YouTube, Sertão Conchagas Lopes. Ali a margem direita do Expedito e aqui a margem esquerda. Viu aqui, urbanizada aqui nas duas margens, aqui da ponte do Dr. José Euclides até a Otton de Alencar. Você tem um acesso aqui, notadamente, caminhando, a base de caminhada, né? Ainda tem uma pistazinha de ciclistas nas duas margens. Pois é isso, um abraço então a todos, vamos levar como lembrança essas imagens, notadamente aquelas correntezas, no dia de hoje, 30 de abril, das graças de Deus, de 2023. Um abraço então a todos, muito bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos.